Ressaltar a importância do tema do ponto de vista geral ou para um caso particular, para um caso específico. Enfatizar as contribuições teóricas e ou as contribuições práticas de aplicação que esse trabalho pode eventualmente trazer. Enfocar as possíveis soluções, modificações ou alternativas a serem oferecidas a partir... A gente faz um trabalho, muitas vezes, que tem em si a possibilidade de alterar determinado contexto. Se eu tenho a inovação de um procedimento, a inovação de uma técnica, e isso é aplicado na comunidade onde eu vivo, isso tem uma enorme relevância. A gente não faz pesquisa para escrever um texto que vai ficar pendurado lá na biblioteca. Ainda bem, não é? Pensem no quanto o trabalho de vocês, na medida em que vai estar relacionado a um fazer, a uma prática, a uma experiência que vocês têm, pode colaborar e construir algo diferente. Nós vamos voltar a isso, porque aí é uma responsabilidade social que eu quero falar no final. Objetivos. Eu já tinha comentado, lá na outra lâmina já estava escrito, que os objetivos se dividem em objetivo geral e objetivos específicos. Os objetivos específicos... Ah, quantos tem que ser? Quantos tem que ser mais ou menos assim? Quantas páginas, tia? E a fonte é 10 ou é 12? Quantos tem que ser? Tantos, quantos forem necessários para que vocês tenham definido, não no papel, mas na cabeça de vocês, tudo aquilo que vocês vão ter que cumprir para chegar lá. Para chegar lá onde? Chegar lá no objetivo geral. Em geral, eles são em torno de 3 a 5. Então, eu botei ali de 3 a 5, só para responder a pergunta do quantas páginas. Então, os objetivos... O objetivo geral tem um caráter geral e abrangente. Explicita uma ação relacionada ao tema. Objetivos específicos, então, tem um caráter mais concreto, correspondendo a desdobramentos, ou seja, a etapas ou a instrumentalização do objetivo geral. Aí, a ordem é indiferente. Tem gente que consegue, tem dificuldade de fazer o objetivo geral, aí vai fazendo os específicos. Depois que fez os específicos, ah, então o geral é esse. É. Ou então faz o geral e depois fatia. E chega nos específicos. Como é, qual é a ordem, se vai do menor para o maior, do maior para o menor. Isso depende de cada um. Nem tudo na vida tem fórmula. Aliás, a maior parte das coisas na vida não tem fórmula. Vocês sabem isso, tanto quanto eu. Quais são os verbos para a elaboração de objetivos? Vamos pensar na finalidade, o que é que eu quero na minha pesquisa e vamos pensar em quais os verbos possíveis. Então, se o que eu quero com a minha pesquisa é conhecer, os meus objetivos vão ser do tipo apontar os fatores, apontar os benefícios, citar, identificar, classificar, definir, descrever, reconhecer, relatar. Se o objetivo, a finalidade da minha pesquisa for compreender, compreender, concluir, deduzir. Vocês veem que está em negrito ali o verbo principal que aparece lá na coluna da esquerda. Então, assim, a finalidade da minha pesquisa pode ser conhecer, tomar contato com, conhecer. compreender, que é o diferente de conhecer. Compreender implica estabelecer relações, dar conta mais ampla de algo. Aplicar, de aplicação, essa metodologia, esse tipo de trabalho aplicado em determinada situação, em determinada comunidade. Analisar, onde eu faço o exame de uma situação, e verifico esses resultados obtidos nesse exame a partir de um levantamento que eu faço e interpreto esses resultados. Sintetizar, resumir, desculpa, e avaliar. Quando eu pretendo dar uma ideia de quais os resultados gerais ou específicos. tipos de pesquisa e método. Primeiro aspecto, natureza da pesquisa. A pesquisa pode ser uma pesquisa teórica ou pode ser uma pesquisa aplicada. A pesquisa teórica é mais ou menos assim, de uma forma bem simplória, aquela pessoa que fica pesquisando o sexo dos anjos. quando nós nos preocupamos apenas com a teoria. Meu trabalho de doutorado foi uma pesquisa teórica. Eu não estou desmerecendo a pesquisa teórica. Mas, a pesquisa de aplicação é uma pesquisa prática. E é uma pesquisa que, justamente por essa particularidade, ela, de imediato, tem consequências ou um impacto maior no âmbito social. Porque essa pesquisa teórica, ela serve para os outros pesquisadores. Ela não tem um objetivo, não tem como objetivo uma aplicação à sugestão de mudanças, de alternativas, de possibilidades. Diferente da aplicada, que se preocupa com isso. Então, quanto à natureza, teórica ou aplicada. Primeira definição que vocês vão ter que fazer. O que vocês querem trabalhar? Só com a ideia? Só com ideias? Ou vocês querem trabalhar com algo prático? A partir daí, vocês já definam. A minha pesquisa é uma pesquisa de natureza teórica. Ou a minha pesquisa é uma pesquisa de natureza aplicada. de natureza que tem um rosto. O que vocês vão ter que fazer? Obrigado.